eu sou Marília e eu sou Raul e nós somos Stratas on the Road e vamos passear vamos fazer um passeio de Snorkel lá em Key West. Key West é a última ilha aqui na Flórida para o sul. Depende do ponto de vista. Se você tiver virado para o sul é a última. Se você tiver virado para o norte é a primeira. Mas estamos de Malekui aqui e esperando o ônibus. São 5 e 54. Hoje a noite foi curta para nós. Garanto que não voltamos para dormir no ônibus. Mas estamos aqui com mais três amigos. Aqui está o Alex. Lá para trás está o Alex ali. Lá para trás está a Sara e o Edson foi para o banheiro. E estamos aqui na frente do Ben's Pizza esperando o ônibus. No site diz que ele vem às 6 mas o pessoal disse que era às 7h15. Então não sei. Vamos esperar para ver o que acontece. É a entrada do Bayside. Bayside é um pequeno porto com malls, lojas, tudo um ponto bem conhecido aqui em Miami. E aqui a gente está onde está um monte de... com a luz não vai dar para ver. Mas tem um monte de bandeira aqui. São bandeiras escrito Bayside que é o nome do lugar onde a gente está. Mas daqui a pouco a gente volta. Vem com a gente. Tchau. Vem com a gente. Essa é Miami às quase 6 horas da manhã. Nós estamos no Bayside que é um local muito bonito. Muitas lojas, muitas lojas, muito turismo. E a gente está aqui em frente da Ben's Pizza esperando o nosso ônibus que vai nos levar para passear. Vamos fazer Snokio. E aqui estão as bandeiras que eu comentei. E aqui está o nosso grupinho. Somos em 5 pessoas. Aqui o Edson. Aqui o Raul. O Alex. E ali a Sara. Não podemos sentar aqui porque eles protegem muito para ninguém sentar. Podiam ser um pouquinho mais amigáveis. Ou para ninguém levar, né? Miami nunca se sabe. Esse prédio aqui, ele provavelmente é o prédio que foi construído onde o Raul tinha a loja dele. Ele tinha num prédio que era mais baixo. Esse aí me parece que é residencial. E ele tinha uma loja no segundo ou terceiro andar. E olha como era pertinho do Bayside. O dia já nasceu. São 6 e meia da manhã. Olha aqui as bandeiras que eu falei. Ali já estava um céu bonito ali, mas diz o Raul que não dava para chegar até lá, que eles colocaram ali umas coisas que não deixavam chegar e enxergar lá o mar. Olha aqui. Nada do ônibus ainda. Nossas coisas ali. Esperando. Muito prédio alto aqui. Nossa. Eu não gostaria de morar aqui não. São prédios maravilhosos, inclusive, mas... E quando tem furacão? Você tende a abandonar a sua casa. Então, estou muito feliz onde estou. Ali é o estacionamento. Deixamos o carro ali. E nós aqui esperando. O ônibus está muito bem conservado. Tem aqui um lugarzinho para você sentar, para segurar. Uma mesinha. Não sei se vai para baixo, né? Se reclina. Mas olha, está muito bonito. Eu vi uns reviews que o ônibus aqui, às vezes, não é tão bom quanto esse. Enfim, estamos saindo. Aqui é a Torre da Liberdade. Ontem, quando a gente chegou, ela estava vermelhinha. A companhia cai, né? Não. Não. Esse é o Miami. Os prédios altos. A gente correndo de manhã assim. cedo. Tomando café da manhã. Tem muito disso aqui. Desenvolvamos reparos aqui na rua. Um som é parazer. Um eEEE nos interesse. Esse foi melhor para entrar em prédio. Na rua. Estava de quem? Escolhendo A palha. Atravessa o prédio. Mas esse é o metrozinho, né? Sim. O metrozinho são quantas estações? Poucas, né? Uns 10 segundos. 10 estações. Olha lá. Entra dentro do prédio. Tem estacionamento. Aqui o raias. Não tem raias. Não, o metrozinho atravessa o prédio. O metrozinho ele só anda em Miami. São 10 ou 12 estações. Aqui já é a I-95. São os carros que passam aqui em cima. Aqui é tudo estacionamento. Não tem estacionamento. Uma hora depois. Paramos aqui para o café da manhã. Eles estão em reforma dentro. Mas estão atendendo no food truck atrás. Aqui está o nosso ônibus. Aqui está o O prédio. Parece dois andares, mas não é nossa. Muito barulho aqui. Olha que bonita a porta. Parece um barco. Eu acho tão bonito. Adoro varanda. Um barco. Um barco. Um barco. Um barco. Onde moramos é fácil para você ver o parque, aqui é galo e galinha, olha não falei para vocês, aqui é galinha Segue a mãe, ela ensina onde pegar, alguns momentos depois, vou tirar do barco Se você for touchar essa cora, você vai tirar do barco, os corais ficam susceptíveis de doenças, e vão ser mortos em alguns dias, depois de crescer por cento de anos Então, rule number 1, galera, não touching nada Bom, aqui vamos buscar... Salva Vidas Salva Vidas as outras vidas e as outras coisas que que lhes vão dar para musear já tenho aqui o meu aqui está o da Marília está se divertindo tá, tô, tô tá gostoso aqui a gente foi dormir relativamente tarde para a hora que acordou então de vez em quando eu fico bocejando uma hora de barco né uma hora mergulhando e uma hora de volta né três horas ele é um catamarã diferente daquele que a gente foi da outra vez onde foi foi em queilargo não, não foi queilargo não, foi na cidade grega não, não foi num aniversário meu que a gente veio e foi buzear é queilargo ah não queilargo era um catamarã mas era um catamarã que não era era tecido não não é mais ou menos a gente está indo em direção a Cuba não não paralelo a Cuba não 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 é verdade quer dizer às vezes não 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 queira queira a se queira uma Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Infelizmente tive duas pessoas para gravar meu pulo e ninguém gravou, então só tenho eu saindo da água. Bom, aqui temos o Alex, está fotografando, filmando. Ela está aqui, tudo bem. Todo mundo está esperando para margaritas e cerveja. Vai botar todo mundo mesmo. Eu não posso dormir porque você tem que dirigir. Eu tenho que dirigir uma vez. Oi gente, aqui é o barco que a gente está. Estou aqui nadando, já gravei uns peixinhos aí embaixo, mas a água está um pouco turva, não dá para ver muito bem. Não sei o quanto vai aparecer embaixo da água. A água está um pouquinho gelada, mais do que a gente esperava, né? É, mas olha, foi a primeira impressão. Depois já passou, já não sinto mais. Não, eu estou tremendo. Está tremendo? Você está tremendo de medo, amor. Tentei nadar com o pé de pato, mas como meu joelho ainda não está legal, me faz muita aflicção, aí eu devolvi. Estou sem pé de pato. Mas está muito legal. Ficou só com o snorkel e a máscara. Sim. E o salvavida obrigatório que é? É. É mais incômodo esse salvavida, é? É que o do Raul está um pouco inflado. Sim. Não sei se está com a válvula ruim. A válvula está ruim, sim. Ele se infla, sim. Porque o meu, nem noto que eu tenho ele. Eu, sim. Oh, me levantou o pé? Me endereitar, porque com a mão só não dá. Ok, já estou direto. Eu, já posso continuar filmando a manilha. É. Mas está muito legal. Ali tem estadinha para a gente subir quando... Sim. Ali tem estadinha para a gente subir quando a gente quiser. Tem muita gente longe. Os caras ficam gritando. Vem para cá. O que vocês estão fazendo aí? Tem tanta gente aqui perto. Está muito longe. E o outro marco acho que daqui a pouco vão ir embora. Sim. Já subiu todo mundo. Já subiu tudo que tinha na água. Que eles tinham ali uns... Umas boias para sentar. Realmente estou tremendo. Está tremendo. Porque a água está aqui bastante helada. Não tanto quanto estava naquele lugar onde tinha o... O... Como que era? O Manatís. O Manatís. E Marília, mesmo com frio, teve coragem e se lançou. É. Aqui não tem essa de entrar de pouquinho. A gente tem de pular de lá. Sim. Mostra lá. A gente tem de pular lá de cima. É. Pularam bem. Você me gravou pulando? Não consegui. O... Edson gravou. Opa. Ó. Olha... O outro barco está indo embora. O catamarã também. Não consegui. Ele familiarizou. É bem possível. Se você está sentindo... Se você está sentindo que... O Manatís está mais solto... É bem possível. Eu não me lembro, alguém me disse uma vez quantas libras você emagrece e você passa de uma renaja para outra. Ah, isso vai ser. Nós estamos fazendo um regime, aparentemente muito bom. Está dando resultado, né? Está dando resultado. Os dois estamos perdendo peso. Já começamos, quanto faz? Duas semanas? Estamos quase na terceira. Estamos terminando na terceira, quarta-feira terminando na terceira. Quatro, quatro e pouco perdi. Eu perdi quase cinco, estava no quatro, quase cinco, quatro e ponto oito. Um momento. Um momento. Um momento. Estamos chegando a Key West de volta Esse foi o mall que a gente saiu, acho Voltamos super cansados de ônibus Incrível que saímos de noite de Miami E voltamos de noite para Miami E voltamos de noite